Não voltarei, não voltarei, não voltarei Estou seguindo a Jesus Cristo Desse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Não voltarei, não voltarei Não voltarei, não voltarei Se me deixarem os pais e amigos Se me cercarem muitos perigos Se me deixarem os pais e amigos Não voltarei, não voltarei Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus o guia onipotente Atrás do mundo e Cristo à frente Não voltarei, não voltarei Não voltarei, não voltarei Não voltarei Amém 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 Amém